Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer o pau de chuva, tá bom? Para fazer o pau de chuva, a gente vai tentar de cola para o queijo de churrasco ou de dente. Um prego ou de papel. Pode ser de papel higiênico ou de papel de cozinha. Tampas que sirvam de um colo de papel. Arroz, mistando para a rua. Qualquer coisa que possa fazer o barulho da chuva. Para começar, a gente vai passar cola nos folhinhos e quanto mais folos vocês tiverem, maior vai ficar e aí o efeito da chuva fica melhor. Se precisar fazer alguma emenda, é só pegar um pedacinho de papel, passar cola e colar onde precisar de emendar. Depois, com o preguinho, a gente vai fazer furos em formato de espiral. É legal vocês manterem uma distância uniforme entre um furinho e outro. E depois, com palitinhos de churrasco, que foi o que a gente utilizou nessa atividade, a gente vai cortar do tamanho do diâmetro do rolo e vai alargar os furinhos que a gente fez com o prego, para depois ficar mais fácil de encaixar os palitinhos. Depois, é só colar uma das tampinhas, esperar a cola secar, encher com o que vocês tiverem escolhido para fazer o barulhinho. No nosso caso, nós escolhemos arroz, vai mais ou menos meia xícara e fechar com a outra tampa. Quem quiser depois pode decorar, pintar, colorir, deixar bem bonito o pau de chuva. Gente, vocês gostam do meu vídeo? Me invitam sim e piquem no canal. Um beijo, tchau!